Então meu povo, hoje nós vamos conversar então sobre esse livro aqui A Valsa de Mephisto, do Fred Mustard Stewart Lançado aqui no Brasil pela editora Edições MM Eu nunca ouvi falar dessa editora, vocês estão vendo aí A capa também é bem sensual, mas tem tudo a ver com a obra em si É um livro de terror da década de 70 Com esse viés de seitas satânicas, conspiração Troca de corpo, satanismo, magia negra, esse tipo de coisa É um livrão gente, então vem comigo logo depois da abertura Então povo, vocês estão preparados para assistir ao meu filme de terror? Povo, eu esqueci de falar, esse vídeo de hoje que vocês estão assistindo agora Da Valsa de Mephisto, ele é em parceria então com o canal Os Livros e Filmes da Bá Lá da Bárbara, que é minha amigona, a gente leu esse livro em conjunto Então vão lá no canal dela para vocês assistirem o vídeo dela também, tá certo? Então povo, hoje nós vamos conversar sobre esse livro aqui A Valsa de Mephisto, do Fred Mustard Stewart Eu não gostei dessa capa, mas o livro, como aquele pessoal sempre fala né Não julgue o livro pela capa, a capa é bem sensual Mas o livro gente, esse livro é magnífico Então eu já começo falando que sim Se você gostou de O Bebê de Rosemary Tanto o livro do Aria Levin Quanto o filme lá do Roman Polanski Você vai adorar esse livro aqui, essa história aqui E é uma história espetacular Nós vamos ter aqui então O casal Que... opa, como que chama eles? Carmen Parmo Nós vamos ter aqui então esse casal O Miles e a Paula O Miles, ele é um fracassado pianista Porque no passado ele estudou muito com piano e tudo mais né E ele fez a sua estreia na carreira de pianista Mas ele fracassou devido às críticas muito negativas E a Paula, a esposa dele Ela é uma típica dona de casa da década de 60 Esse livro foi originalmente lançado em 69 Então a gente vai ter esses dois O Miles desistiu da carreira de pianista E resolveu se tornar escritor Então ele trabalha como freelance para os jornais Fazendo matérias, fazendo entrevistas e tudo mais Até que um dia ele é chamado Para poder entrevistar o maior pianista vivo de todos os tempos O Duncan Eli E esse Duncan Eli Ele é um homem que é quase impossível conseguir entrevistas com ele Ele não dá entrevista para ninguém Ele resolveu entrar em uma entrevista para o Miles O Miles vai lá então unido do seu gravador e tudo mais E chega lá E o Duncan Eli toda redia Eu não gosto de entrevista Que não sei o que, não sei o que Vai e fala Deixa eu ver suas mãos O Miles mostra as mãos dele, os dedos dele E o Duncan Eli fica fascinado Fala que ele tem mãos de pianista Que não sei o que, não sei o que E a partir daquele momento Ele muda a figura dele para o Miles Antes que ele estava todo sério Contido no canto dele Ele se torna amigável Dá aquela entrevista gigantesca e tudo mais E a partir de então eles formam uma grande amizade Começam a ficar amigos Só que aquela amizade até que meio pertinente Aquela amizade, sabe, exagerada O Duncan Eli, que é esse grande pianista Tem uma filha A filha dele se chama Carmen Parma Que eu vou ver aqui qual é o nome dela Porque eu já esqueci E olha que eu li esse livro essa semana, hein, gente A filha dele se chama Roxane Roxane de Lancri E eles são muito ricos E são da alta sociedade e tudo mais Eles começam então a incluir o Miles e a Paula No círculo social deles Aí então tem aquelas festas gigantescas Umas festas bizarras, digamos assim E ele começa então a chamar o Miles O Duncan Eli, né, o grande pianista Começa a chamar o Miles pra tocar junto com ele Ele tem dois pianos de cauda gigantescos Na sala de festas dele E começa a chamar o Miles pra tocar E eles começam a tocar em especial Essa valsa de Mephisto aqui Que é considerada uma canção Extremamente difícil de tocar e sombria A Paula começa a ficar meio que encafifada com isso Tá muito estranha essa amizade com esse véi Esse véi a princípio se mostrou arredio E agora quer a nossa amizade E ele tá sempre insistente em cima Ele fica indo lá visitar eles Ele faz tipo que um interrogatório deles Perguntando as mais diversas coisas da vida pessoal deles Quer saber de tudo Essa Roxane muito simpática e tudo mais Você percebe que tem caroço no Angu aí Você percebe que o time tá feio Que o time tá esquisito Até que um dia se descobre que o grande pianista Duncan Eli tá doente com uma doença terminal Ele tem uma leucemia das braba aí Que tem que ficar sempre trocando o sangue dele e tudo mais E que ele tá com o pé na cova e vai morrer Acontece então que o Miles pra poder tentar ajudar Acaba doando o sangue dele E pras enfermeiras passarem Para o Duncan Eli Mas o homem não resiste E o homem morre E a história vai seguir em frente A partir daí Porque a Paula começa a perceber Que após a morte Do Duncan Eli O marido dela Começou a agir de forma diferente Começou a agir de forma estranha Como se não fosse ele Que tivesse mais Comandando seu próprio corpo Como se ao invés do marido dela Dentro do corpo do marido dela Fosse na verdade O Duncan Eli O grande pianista Que tivesse dentro do corpo do marido dela Eu paro de contar a história por aqui Gente É um livro sensacional É um livro extremamente bem escrito Você vai ter então O desenvolvimento dos personagens Você vai ter então O autor desenvolvendo A personalidade de cada um Desenvolvendo seus tiques E maneirismos Você vai ter Esse sentimento De conspiração Assim O livro todo Desde o começo do livro Você sente que já tem Alguma coisa errada A partir do primeiro capítulo Que o Miles Pisa lá na mansão Do Duncan Eli Você já percebe Que alguma coisa está errada Que alguma coisa Está esquisita por ali Você percebe Esse tom de conspiração E de segredos E tudo mais Ao redor Dessa família Dos dois Do Duncan E da filha dele A Roxane Você percebe Até os amigos deles Na festa Nas festas Que o Duncan Vai dando Ao decorrer do livro Você percebe Que o povo Que se relaciona com ele Também é um povo esquisito É um povo Que parece guardar segredos Sabe É estranho demais Aí você vai ter Então pequenas pistas Aqui e ali Vai ter então Desconfianças De que o pessoal É satanista E tudo mais Vai ter então Cenas chocantes As cenas de pesadelo Gente Tem cenas de pesadelo Da Paula aqui Que ela começa a sonhar Com rituais satânicos E com tal Misterioso Olhinho azul Que eles passam Na testa da pessoa E quando esse olhinho Entra em contato Com a testa da pessoa A vida da pessoa Se transforma E tudo mais Vocês vão ficar Chocados Quando eu comecei A ler o livro Até a metade do livro Mais ou menos Essa edição aqui Tem 218 páginas Até a página 80 90 Eu tava achando O livro bom E tudo mais Só que eu tava achando Ele meio que chupinhado Do Bede de Rosemary E realmente O tema É bastante semelhante O estilo Como as coisas Vão acontecendo É bastante semelhante Mas depois De um certo fato Aqui no meio do livro A coisa dá uma virada Que fica totalmente criativo E o final então Você não espera Aquele final Eu nunca esperava Aquele final Não esperava mesmo O final É totalmente original Esqueça O Bede de Rosemary Embora a história Tenha suas semelhanças Ele é extremamente original Principalmente Da sua pegada Do meio pro final É um livro Magnífico E ele tem um filme O filme Se eu não me engano Manete 72 Mas é um filme Espetacular Também Pessoal O filme Ele é extremamente Fiel A obra original Ao livro É muito 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 fiel A ponto de não mudar Nada Não mudaram Nada Tudo que tá aqui No livro Tá lá no filme Eles não mudaram Nenhuma linha Assim É até interessante Você poder ler Quando você acaba De ler o livro E ver o filme E você percebe Que no filme Usaram até mesmo Frases Que tava no livro Sabe Alguns diálogos Que tava no livro Tá usado Extremamente igual No filme E gente No filme A gente tem A Jaqueline Bisset Como a Paula Uma atriz Que ganhou Oscar Tudo mais Super respeitada No meio Cinematográfico Fazendo um filme De terror Desse estilo Tudo mais Eu achei muito legal E o filme Tem um visual Bem característico Da década de 70 Você vai ter Aquele visual Aquelas roupas Aqueles penteados E tudo mais Mas o filme Tem uma peculiaridade Que eu gostei demais Que é A fotografia O filme Por mais que tenha Diversas cenas Se passando Durante o dia É pouca coisa Que se passa A noite No filme E no livro Quando tem Então essas cenas Durante o dia Você percebe Que o ambiente Mesmo sendo diurno Ele tem seus Cantos escuros Ele é Aquela iluminação Assim que foca No ator Mas o ao redor Assim É todo escurecido É todo sombrio Como se A escuridão Tomasse conta De tudo Mesmo Tando durante o dia O filme Reflete muito isso Na sua fotografia E é um filme Estupendo Igualmente bom Ao livro E eu vou ver Se eu consigo Colocar aqui Um trechinho Do filme O trailer Qualquer coisa Para vocês conferirem Quando foi a última vez que você Você foi Afraid Realmente Afraid Mephisto Mephisto I'd love Do a life Mask Of miles I'm not My husband's Keeper The Mephisto Waltz A story Of inner fear And ritual terror And the ultimate Transplant The human soul Goodbye miles Mommy He said He had to kill her Some kind of bargain Who? Duncan Eli And now Duncan's dead But you play like him How did his brain Get into your fingers? Paula You're living in a nightmare People who pray To the devil Paula Is it possible? Who are these people Of the occult? What is their Incredible power Over others? How long Does it take them To drive a woman Out of her mind? The terrifying answers Come each time You hear The Mephisto Waltz The sound of terror You killed Bill You killed Abby Now you want to kill But you play like him How did his brain Get into your fingers? We're living in a nightmare People who pray To the devil Is it possible? It is possible So The author Is a consegue aprofundar as cenas, consegue desenvolver o mistério, consegue desenvolver a tensão, consegue dar profundidade aos personagens, ou seja, é um autorzão de mão cheia, e eu quero ver se eu consigo ler outras coisas dele, viu? Uma pena que aqui no Brasil não tem mais nada dele traduzido, mas é um autor incrível, um livro incrível, e a minha nota para essa obra aqui é de 5 Corujinhas, recomendo demais, vocês acham para poder comprar facinho na estante virtual, essa edição aqui eu comprei, eu paguei, cadê? R$4,90, gente, olha para vocês verem, muito barato, então você consegue comprar facinho na estante virtual, está baratinho, não está raro ainda, então é facinho de achar, e recomendo muito. Então, gente, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, deixa o dedão para cima aí, e até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau!